Quando surge o dólar como alternativa de investimento, muita gente olha para o dólar e fala o quê? Vinícius, está maluco. O dólar está 5 e pouco. Como que eu vou investir em dólar se está no maior patamar da história? Isso vai dar errado. Sabe desde quando que eu escuto isso? Desde que o dólar estava a 3 reais. Eu escuto, eu leio comentários nas redes sociais. Você é maluco? Está falando para as pessoas sobre investimento em dólar. Que o dólar vai cair, está no maior preço da história. Aí o dólar foi a 3,50, a 4,50, a 5,50, a 5,50, a 5,99 e eu continuo levando pedrada. Mas eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu não fico chutando para onde o dólar vai. Eu sei para onde ele pode ir, tanto para cima quanto para baixo. E eu armo os meus investimentos para eu não depender se as ações vão cair ou subir, para eu não depender se o dólar vai subir ou cair, para eu conseguir ter resultado. Eu consigo ter rentabilidade independente do que está subindo ou que está caindo. Por causa da estrutura montada. Agora, quando as pessoas olham individualmente para o dólar, veem, meu Deus, ele está no maior patamar da história. Só que na verdade ele não está. E ele ainda pode subir mais de 180% para chegar no seu recorde histórico. Existem dados nominais e dados reais. Um dado nominal é um número em si, é um número cru, é um número frio, que não me diz nada. Um dado real é um dado que é corrigido pela inflação. O que é inflação? A inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Imagina o seguinte, 2002, quanto que era o salário mínimo em 2002? O salário mínimo era 200 reais. Hoje o salário mínimo é 1.100 reais. Lá em 2002 eu conseguia comprar 5 vezes menos do que eu compro hoje, porque eu tinha mais ou menos 5 vezes menos dinheiro? Na verdade não. Eu não comprava 5 vezes menos do que hoje compra 1.100 reais. Por quê? Porque os preços lá de 2002, de 19 anos atrás, eram muito mais baixos. Não sei se você vai lembrar, mas o pão francês, ou o cacetinho aqui no Rio Grande do Sul, é o nome do pão francês, o preço do leite, o preço do Kinder Ovo. Esses tempos a minha esposa foi comprar para os nossos sobrinhos um Kinder Ovo, se eu não me engano, dois Kinder Ovos dava 16, 18 reais. Eu lembro que no posto de combustível, que era o lugar mais caro, era 75 centavos, era 1 real o tal do Kinder Ovo. As coisas aumentam de preço com o passar do tempo. Com 100 reais em 2002, poxa, eu fazia o rancho do mês no mercado. Em 2021, com 100 reais, eu compro o quê? Talvez duas sacolas, três sacolas no supermercado, dependendo do que eu for comprar. Talvez uma sacola só, dependendo do que eu for comprar. Por que isso acontece? Por causa do efeito da inflação. Inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Tá? Beleza. Então, quando que eu tenho uma informação real de um número? Quando eu corrijo esse número pela inflação. Por quê? Porque concorda comigo que o dólar valer 5 reais hoje, o preço do dólar ser 5 reais hoje é uma coisa, e o preço do dólar ser 5 reais 20 anos atrás é outra coisa totalmente diferente? Por que que é outra coisa totalmente diferente? Porque 20 anos atrás, o preço das coisas era muito menor. Então, o dólar ele valia, ele comprava muito mais coisas. Ele valia muito mais de forma real no fim das compras. Existem vários índices que medem a inflação, que medem o aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Por exemplo, o IPCA é um índice de inflação que é o índice oficial da inflação do Brasil. O que que esse tal da IPCA mostra? O IPCA mostra o quanto que aumenta o preço de tudo aquilo que as famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país consomem. Basicamente, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles fazem uma, eles têm, eles monitoram o que que as pessoas nessa faixa de renda, nas principais regiões metropolitanas do país consomem, o que que elas gastam. E aí eles vão lá e medem, opa, essas famílias gastam 20% do seu dinheiro em combustível, 30% em alimentação, tanto em aluguel, etc, etc, etc e tal. E aí eles vêm, quanto que subiu isso no último mês? E aí eles vêm a inflação do mês, e aí vem a inflação do ano, e assim por diante eles fazem esse monitoramento. Quando a gente está falando de empresas, e quando a gente fala de Bolsa de Valores, a gente está falando de empresas, de negócios, existe um outro indicador que mede a inflação para as empresas. E quando a gente analisa investimentos, a gente usa esse outro indicador, que é o IGPM. Por que que é o IGPM? Qual é a diferença do IGPM e do IPCA? O IPCA mede somente os preços para o consumidor final, para a gente, para as nossas pessoas. O IGPM, ele também vê qual foi o aumento dos preços de matéria-prima, qual foi o aumento dos preços do atacado, e qual é o aumento dos preços de custo de construção, porque muitas empresas têm muitos custos de construção, infraestrutura, etc e tal. Então, o IGPM, ele mede quanto que foi a inflação da economia como um todo, não só das pessoas, mas das empresas, da construção, do atacado, do varejo e das pessoas. Então, a gente sempre usa, quando está falando de investimentos, a gente sempre usa o IGPM para fazer essas correções. E agora, eu vou te mostrar exatamente, a gente vai corrigir na prática agora, esses valores para descobrir onde que está o topo histórico do dólar, para a gente ver que está muito distante do que está hoje. Então, basicamente, eu vou aqui para a tela do computador, para te mostrar, a gente vai fazer junto todo esse processo. Deixa eu compartilhar aqui contigo a tela. E aí, eu vou colocar aqui o dólar. Dólar americano, em relação ao real. Quando a gente vai olhar esse gráfico aqui do dólar, a gente consegue perceber o seguinte. A gente consegue perceber o seguinte. O dólar até 1999, agora sim. Eu desconfigurei esse negócio. Agora sim. O dólar até 1999, ele era fixo. Existia o regime de câmbio fixo. O que isso significa, esse regime de câmbio fixo? Quem definia a cotação do dólar, o preço do dólar no país, era o próprio governo. O dólar tinha um preço fixo. Talvez você até lembre dessa época. A partir de 1999, o dólar começou a oscilar. E aí, lá em 2002, lá em 2002, o que aconteceu? Fim de 2002, tinha a corrida eleitoral, a corrida presidencial, o ex-presidente Lula. Todo mundo acreditava que o país ia entrar num momento de socialismo, de comunismo. Tinha o apagão lá em 2002, a crise de energia. Tinha várias coisas acontecendo. 2001 teve a crise da Argentina. Isso tudo fez com que o dólar chegasse a qual patamar? Ao mesmo patamar que chegou depois só em 2015. Mas ele chegou, olha só. Às vezes a gente acha assim, dólar a R$3, meu Deus, que alto. Dólar a R$4, meu Deus, que alto. Mas olha aqui, eu estou olhando para 2002. Em 2002, o dólar chegou a R$13,95. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou corrigir esse valor aqui. R$13,95 lá de 2002, até 2021. Então, vamos fazer essa correção para ver quanto que o dólar teria que chegar para empatar com esse mesmo patamar aqui. Vamos lá. Vamos para a calculadora aqui, fazer nova pesquisa. Então, o dólar estava R$13,95. Eu quero corrigir esse valor, R$13,95, tá? Então, data inicial. Vamos ver que mês era lá em 2002? Ó, setembro. Setembro, outubro. Era, ó, dá para colocar setembro ou outubro? Vou colocar outubro para ser mais bonzinho. Outubro de 2002, beleza. E aí, depois vamos colocar dezembro de 2020. Vamos corrigir esse valor aqui? Hum, beleza. Interessante isso. Olha só. O que que essa conta nos diz? O que que essa conta nos mostra? Que o dólar a R$13,95 em 2002, pasme, é a mesma coisa que o dólar a R$15,46 em dezembro de 2020. Você tinha noção disso? Você tinha noção que o dólar a preços de hoje, o dólar já valeu R$15,46? Ou seja, corrigindo esse valor aqui, para 2021, esses R$13,95 representa o mesmo que R$15,46. Quanto que, então é atualização, é correção desse valor com o passar do tempo. Quanto que o dólar ainda precisa se valorizar para chegar a R$15,46? Vamos fazer essa conta. R$15,46 dividido pelo preço de hoje do dólar. R$5,35. R$15,46 dividido por R$5,35. R$189%. Ele variou, né? Eu fiz esses cálculos todos ontem para apresentar para vocês, mas deu uma variadinha no dólar. Então, o dólar precisa se valorizar R$188,9% para ele chegar a R$15,46. Por que R$15,46? Porque é o que esse R$13,95 lá em 2002 significa valores de hoje. Ó, Evandro, não deveria corrigir pelo IPCA? Não. Por que não deveria corrigir pelo IPCA? Porque eu estou vendo o impacto do dólar na economia, não no bolso das famílias. O IPCA, ele só mede o preço, a variação do preço para as pessoas, não para a economia como um todo, tá? Então, por isso que eu vejo pelo IGPM. Mas vamos olhar pelo IPCA? Deu uma boa ideia, Evandro. Vamos olhar pelo IPCA, ver se tem alguma diferença gritante aqui. Deixa eu compartilhar a tela do computador com vocês. Aqui, ó. Vamos pegar, então, o calculador do cidadão, fazer nova pesquisa, tá? Vamos corrigir aqui pelo IPCA, ó. IPCA do IBGE. Esse aqui que a gente quer. Vamos colocar aqui, 10 de 2002 até 12 de 2020. O valor vai ser corrigido, R$3,95, certo? Então, o dólar precisaria valer R$11,47. R$11,47 dividido por R$5,35, que é o preço de hoje. Corrigindo pelo IPCA, o dólar teria ainda que subir, a preços de hoje, 114% para ele empatar. Para ele voltar a ter o mesmo efeito desse dólar a R$3,95 aqui. Então, a gente tem ainda muita estrada, mesmo corrigindo pelo IPCA. Por que eu estou te mostrando isso, tá? Porque tem muita gente que tem um obstáculo gigantesco na sua frente, que é o seu medo. O medo de estar sempre em alta. Tem muita gente que tem medo de lucrar nas quedas da Bolsa, sabe por quê? Porque não entende esses números. Uma coisa assim, ó. Você viu, não é nada muito complicado. É só eu entender o funcionamento, entender que o dinheiro desvaloriza com o tempo, que eu tenho que corrigir ele. E muita gente acha que o dólar está no seu maior patamar da história, sendo que está muito para trás em termos reais. O dólar pode subir facilmente, 189% no momento de forte crise, como foi em 2002. Ou seja, tem muito espaço para o dólar se valorizar. Vinícius, e quando chegar o dólar a 15,46? O que eu faço? Será que é hora de vender? Vamos dar uma olhada aqui? Estou falando sobre o dólar, né? Vamos olhar o dólar. Em quantos momentos da história o dólar simplesmente passou pelo seu recorde anterior e foi embora e foi embora. Aí depois ele voltou, depois foi embora, foi embora, foi embora. Não. Na verdade, essa aqui é uma referência errada que as pessoas têm. Um dos maiores erros dos investidores é fazer o quê? É investir com base no que acham que vai acontecer. Um outro erro crucial e que faz muita gente perder dinheiro é investir com base no passado. Ou se o preço está abaixo do que já foi, eu invisto. Se o preço está acima, eu não invisto. É um investidor da esperança igual. Vai investir rezando, torcendo que a realidade se adeque às suas expectativas. E essa não é uma boa forma de investir. Eu não preciso nem olhar para trás. Eu não precisava nem fazer essa live aqui para ti. Só que eu sei que muita gente tem esse obstáculo, essa armadilha na sua frente que te impede de estar sempre em alta, te impede de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa porque você não enxerga isso. Então, quando o dólar chegar a 15,46, o que é que o Vinicius vai estar fazendo? O que é que os investidores sempre em alta vão estar fazendo? Investindo do mesmo jeito em dólar. Porque a gente entende a dinâmica do dólar. A gente entende o casamento do dólar com os outros investimentos. A gente entende que no longo prazo, quando as ações sobem, o dólar cai. Quando as ações caem, o dólar sobe. que aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. E o primeiro passo para eu estar sempre em alta, para eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, é eu linkar, eu ter esses dois investimentos. Eu quis te mostrar isso aqui não como uma referência, mas para você entender que está muito longe da máxima histórica real. E quando chegar lá, eu vou continuar com o meu dinheiro lá. Os investidores sempre em alta vão continuar com o seu dinheiro lá. Por quê? Porque a gente não consegue perder o futuro. com o seu dinheiro lá.